Não é de agora, tu só manipulas, depois vais-te embora E as minhas conquistas nunca comemoras Mas não há problema, eu sei que tá na hora De fazer o que quero e eu não quero estar contigo Desse amor não preciso, people tá sem juízo Coração de menino, quem magoar elimino Fala mal quando tu não estás, na tua cara sorrisos Se eu te der o que tu me das, vai te chatear comigo Eu já nem digo nada, tô focado na estrada Ela diz que eu sou fresco, tipo o outro lado da almofada Diz que o beijo deixou a molhada, mais um copo e damos o bazar Mais um copo, mais um shot ali, casa dela e nunca mais a vi Não é de agora, tu só manipulas, depois vais-te embora E as minhas conquistas nunca comemoras Mas não há problema, eu sei que tá na hora De fazer o que quero e eu não quero estar contigo Quero estar na boa sem me chatear Essas energias estou a cortar Disse na tua cara que eu não gostei Mano, tá maluco, quis me culpar Afinal de contas quem foi mal like E se trampolim querem me pular Não tem como, eu niga como eu sou um pouco Mas não vale a pena Já não espero nada de quem tem a cabeça pequena Separa os amigos que são de verdade dos que são da drena E a vida vai serena Sem stress, muitos vão ficar Acontece Essa tua cena mano, eu já sei que não é de agora Tu só manipulas, depois vais-te embora E as minhas conquistas nunca comemoras Mas não há problema, eu sei que tá na hora De fazer o que quero e eu não quero estar contigo Não é de agora Tu só manipulas, depois vais-te embora E as minhas conquistas nunca comemoras Mas não há problema, eu sei que tá na hora De fazer o que quero e eu não quero estar contigo Yeah, 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 yeah Obrigado.